Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui de volta com o Save Day to Die. Estamos aqui na frente do Joel, quero fazer mais missão com ele, quero ver se ele encerra. Na verdade eu acho que ele não vai encerrar não, porque a gente não fez tantas, né? E no último episódio a gente fez a missão lá no teatro do Minotaur Theater. E foi legal, foi tranquilo. Eu vendi os itens já, eu minerei, eu comprei em todos os comerciantes. Por isso que agora já também é duas e pouco da tarde. E cara, hoje eu tô com um coquetel aqui de Paranauês pra gente usar nessa próxima missão. Tem o Robustros, tem... eu só não trouxe o Recog, cara. Putz, esqueci de duas bebidas. É verdade, esqueci de duas bebidas. Eu tinha na base e eu não trouxe. Mas bom, eu comprei um monte de doce aí nos comerciantes. E eu quero começar a tomar isso com mais frequência pra facilitar a minha vida. Vamos lá, vamos começar. Eu quero só convidá-los a deixar o like, se inscrever no canal, comente. E dê o apoio grande aí que eu conto muito com a participação de todos vocês. Quando você compre em Trader Joel, eu sempre vou cuidar de você. E o teu armazenamento é conhecido por toda a terra. Eu comprei já as coisas dele, né? Tá, beleza. É que... Eu não tô com dinheiro aqui. Parece que você tem uma garantia de gastar sem dinheiro. Eu sempre acho que eu tive... Eu comprei os itens tudo, só amanhã vai ter. Esqueci de trazer dinheiro também. Ai, meu Deus. Cabeção. Trabalho. Olha, tá meio longe agora os trabalhos. Híbride Energy. Waterworks. Cara, Híbride Energy, eu não lembro dessa aqui. Opa. Tá bêbado. Híbride Energy. Pra onde é que é? Tem que dar um confere. Cara, é lá na... É lá... É lá no gelo, velho. Oh, meu Deus. Além de ser no gelo, é pertíssimo da minha casa. Tô ligado. Eu já passei várias vezes aqui na frente. Ai, meu Deus. Vou ficar travado aqui? Não. Cara, esse caminhão é tora demais. Muito legal. Eu adori esse caminhão aqui. Tô me assando com ele. Peguemos, porque viemos. Tão aqui. Já vamos começar. Acho que a gente já fez missão aqui, velho. Acho que pariu, né, cara? É... Bom. Vamos fazer o que é bom, né, cara? Vamos tomar. Olha, eu mudei a... Trouxe suco de Yuca, tá? Tão robustoso, vamos tomar aqui, hein? E uma vitamina. Pra evitar se contaminar. Olha o tanto de buff que tá rolando. Cheguei, seus otários. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais. Morre. Morre, cachorro. Tão lazarento. Tão lazarento. Tão lazarento. Tão lazarento. Vai dar uma desidratada aí. Uh, livrinhos que eu não tenho, cara. Que ralidade... SMG. Qualidade 6. Uhu. Sensacional. Estupendo. Ai, aí, ó. Aí que tá o problema de não trazer. Puta, e tinha até balinha. Ah, depois eu vou ter que voltar aqui. Não, não dá. Não dá pra perder essa bocada. Tá do lado da minha base também. Cara, é pra cá mesmo, é isso? Deu? Master, we are not alone. Aqui, ó. Se encolha aí no canto. Aê, bro. Virou o level. Eu não vou levar. Toma. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Mas olha esses buffs são trevas. Se falta essa missão ser que nem aquela do Coleman hein. Ficou emeadinha. Eu tenho que descer aqui? Eu acho que sim né. Eu vim por aqui. Tem alguma coisa escurada não. É. Então tá né. Ah tem uma chave que tá. Mas primeiro eu vou abrir esse aqui. E mais. E asteróides. Beleza. É de onde eu vim. A gente tem que achar esse cano ali ó. Lá em cima. O periquetejo. Otários morreram em cima de a gente. Vim pela retaguarda. Seus otários. O periquetejo. O periquetejo. O periquetejo. O periquetejo. O periquetejo. Tá batendo de alguém. Será que eu vou fazer? Pronto. Agora está maravilhoso. Olha, sem as pernas, mas ainda vivo, tá vivo ainda cara, delinquente? Eu tenho que aprender a falar sobre isso. Boa! Acertei na mãe, boludo. Calibrando os bugs. Comem, comem, comem. Estou sem vigor. Deu uma raladura cara. Como é que pode? A lua dura aqui ó. É só pegar essa caixa. Mais nada. Que buff que eu estou aqui? Estou com esteroides. A vitamina. É, os docinhos já acabaram. Os docinhos acabaram rápido. Estão com esteroides. Estão com esteroides. Estão com esteroides. Agora vamos para lá né. Cachorro. Quer ver? Mestre, não estamos em si. Estão com esteroides. Estão com esteroides. Esteroides. Estus com esteroides. Mas... É, simplesmente não o resto. Caminha pela escada né, vamos ver se não tem nada, ó, eu estou sobre o efeito do esteroide Ferrou otário, vou ter que entrar aqui ó, eu estou meio que lembrando Eita porra, peças lendares, muito bom Estou sendo meio raro, eu não vou quase morrer nesse fogo aqui, tentando pegar aquela porra lá Eu tenho uma boa sensação sobre isso Se não vou sair daqui, se não vou sair daqui, subindo na queda Boa 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 Braço torcido É daí, não dá Ó aí Pô cara, eu quero que tivesse muito durando Vou tomar um esteróide de novo, confere, não tem o que tomar, né, aqui, né. Ô, Maurício, segura a fita aqui, ó, na verdade, eu não posso te passar tudo, quero ficar com os buffzinhos, tipo aqui, ó, esses buffzinhos, tá. Elixir de aprendizagem, ainda tá no seu tempo. Excelente. Caixas, caixas. Vamos nessa. Meio de se chão quebrar. Ah, tá, a gente tem que desligar essa válvula aqui. Aqui. Tomar as paradas agora, hein. Consegui ver vim gente aqui. Vamos lá, vamos descer. Vamos secadelar, né. Sobre o crânio no meio. Daqui vamos pra onde? Sobre aqui. Ah, tá. E? E é, baby. Bora pro combi de novo. Caixinhas. Cara, eu acho que essas válvulas aqui, ó, a gente consegue pegar latão, né. Deixa eu ver isso aqui. Não. Mas essas pequenas, eu acho que sim. Sim. É só botar a habilidade de reciclagem. Vai vir um pouquinho mais aí. Vale a pena pegar. Sobe. Meu Deus, ela voou lá no inferno. O que que aconteceu? Meu Deus, galera. Sai, urubu, solo. Vocês conseguem vim aqui? Ah, claro que sim. Ah, não é pra vocês voarem longe. Eu não acho ninguém. A missão não acaba. Aí, ó. Tá tendo o pezinho. Pô, vou ter que tomar uma vitamina, cara. Vou ter que tomar meu braço de novo. Minha nossa senhora. Ele simplesmente não morre. Nossa senhora. Cai. Por que tu não me cura, Maurícia? Obrigado. Sai daqui, seu cadelo. Cão. Vitamina. Eu chego muito bobo. Daí, dá no que dá, né? O que está dentro, cara? Tem mais alguém por aí. Ah, eles estão lá embaixo. Ih, ali estão o loot. Agora o Tildo. Eles estão lá embaixo, eles vão conseguir subir. Não tem nada. Não tem nada. Feita de tempo. Não vi direito aqui em cima, né? Os caras me atrapalharam. Não tem nada também. Tá, tá infestado. Deixa eu só jogar umas coisinhas fora aqui. E... Morisette. Agora eu vou jogar tudo pra ti, tá? Pronto, eu vou tomar um... Ah, é candy aqui. Ah, é muito bom. Recurro. Fora, fora. Por isso que eu não trouxe aquela que abre... Aquele doce que faz abrir de uma vez só. Meu doce, já é seis e meia. Ah, eu comecei tarde, né? Essa missão não demorou tanto. Aí, isso aqui vai para fora. E é nóis. Ô, linda. Vê se faz uma comunicação aqui ainda. Tem coisa, né? Minhas sensões têm pegado algo. Conseguiu subir, cara? O sede. Agora acabou. Conseguiu subir, cara? Que doido. Como é que eles subiram, será? Eu acho que a escada lá tem um vão. Agora acabou. Vamos ver aqui. Comida. Essa água é muito boa. Eu vou na minha base deixar as coisas. Tentar correr. Até o joio para ver se eu vendo ainda o negocinho. Eu só não botei modificação. Pô, meu Deus. Calma, calma, calma. Não botei modificação. Não vai dar tempo, né? Mas eu peguei os buffs. Porém... Cara... Que pirado. Eu estou fazendo grana, cara. Eu gastei muito dinheiro nessa última saída que eu fiz para comprar. Como eu comprei os doces tudo, a máquina não tem desconto, né? Eu trouxe até o chapelão. Usa. Toma. Toma. Tanto aqui. E não esquecendo a magna, né? Vamos ver o que vai vir de... Pô, meu Deus. De bom. Ah, peças. Peças lendárias. Por que é que está vindo só um prêmio? Não era para vir dois? Eu não estou com um audacioso Lion em alto. Não era para vir dois prêmios. As missões. Dez contos. Lembre-se. Trader Joel, se você precisa de armazenamento. Hein, Maurício? Não era para vir dois negócios? Deixa eu ver aqui. Ah, porque eu estou usando o chapéu, velho. Ele está dando um defalque aqui. Se eu boto o chapéu... Daí, tudo certo. Pronto. Eu tenho que botar ponto intelecto se eu quiser vender. Três pontos, cara. Melhor negociação. É... Por isso. Entendi. Tá certo? Olha a galera aqui na... Na base do erro. Só dá... Só sair um pouquinho que você já... Busa. Tem até um policial, hein? Ô, porco. É... Maravilha. Trabalhei aqui bastante. De material. Cimento. Acho que a base está pronta para a gente montar ela, na real. Dar uma limpada aqui em volta. Tirar esses entulhos. Ah, o colmo ali, ó. Deu, galera. Não tem mais ninguém. Vamos ver como é que está aqui dentro. Aí, ó. Ficou menorzinha, né? Menorzinha, tudo no cimento. Gastei o asso que tinha. Só que hoje eu estou fazendo mais. Menorzinha, menorzinha. Eu já fiz uma coisa similar à outra. Afeiçoando sempre. Lembra isso? Queria ter deixado aquela luz aqui, mas... Esqueci. Acabou apagando. Tenho que botar umas tochas. Falar nisso, a gente tem que comprar as células, né? Estou procurando células. Estou procurando abóbora também para fazer o cheesecake. Se eu achar no comerciante, eu compro. Não é muito difícil fazer. Vai cerveja, eu tenho bastante cerveja. Será que eu não encontro uma abóbora para cá? Esse aqui é level 1. Opa! Vamos lá, vai acertar. Strike. Strike. Estou procurando aquela porta. Opa! Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o que você diz? E o que você diz? O que você faz? O que mais? Mais nada. Eu não vi a abóbora, porque se eu visse eu já tinha pego. Tô muito ligado. Olá? O que foi? Vou me dar. Vou me dar. Lambisgói, vomitão, nojentão, porcão. Livrinho, ó. Diário do Cacidoro. Caridade. Já estou bem avançado dos livrinhos. Vou pegar esse aqui. Caridade. Ih, cara, velho. Incoming enemies, prepare for conflict. Ah, minhoca? Cadê? Morreu. O que é que eu vi? Ah, tem a cobra aqui. Ui, mais uma. Um pra cá. Acho que eu já devia estar indo embora, hein? Oh, velho. Fiquei no lugar das cobras, hein? Não. O que é que eu vi? O Gui está vazando, hein? O Gui está vazando, hein? Pô, infeccionou o racerjante, cara. Não sei para o 1, não sei para. 9x6, eu estou no erro, eu estou no gelo. E ai é que você está no gelo? Cadê o luxo? Morre. Só quero pegar os livrinhos. Aí, famílios de furios. É, eu quero ir embora. Tem um verde lingo lá embaixo Tem uma porta pra sair aqui, meu Deus Vou ter que abrir caminho Se não tem, a gente faz Se eu chegar na minha base lá no gelo, é capaz de ter Samara Vamos ver, vamos ver aqui 10 horas já Tem um otariô lá Mas não tá aqui não Ah, tem um otariô aqui Muito perto Discriminente Ah, eu tô infeccionado É verdade, borracejante Me deixou do dói Fechou, cara Maravilha, missãozinha Marota Tô minerando aí Consegui minerar Acho que eu vou minerar mais ainda hoje Pô, apareceu um cachorro É isso aí, galera Obrigado pela companhia Tô ficando por aqui Hoje dia 40 Dia 42 eu tenho a próxima Lua de Sangue Deixa o like aí, se inscreve Dá apoio pro canal O canal cresceu Consegui trazer conteúdo Sempre Preciso muito disso, tá Muito importante É essencial Participação de vocês aí Quero agradecer a galera Que também tá sempre Contribuindo aí Com comentários E likes E curtidas Nos vídeos E de todas as séries Que eu tô fazendo Valeu mesmo Fechou? Meio Assustado aqui Mas vamos lá A gente vai se encontrando logo mais Aí meus amigos Esse aqui foi 7 Days to Die E até o próximo